O maior evento do país para pessoas surdas, a Surdo Olimpíada Nacional, tem início no próximo sábado, 4 de dezembro, em São José dos Campos, interior de São Paulo. E já tem atleta nos últimos preparativos. O Lincoln é de Brasília e pratica vôlei de praia. Ele se prepara para a Surdo Olimpíada Nacional, treinando três vezes por semana. Com o auxílio da intérprete de Libras, Lincoln contou sobre a expectativa para o evento, que vai reunir 740 atletas e 60 profissionais de apoio para a disputa de 15 modalidades. A gente tem um campeonato aqui da Federação Brasiliense, que a gente já está treinando, com o objetivo de ir para o próximo campeonato. É a nossa esperança de conseguir aprovar vitórias para ir para a Surdo Olimpíada. Primeiro a gente vai para São Paulo, para depois a gente poder ir para o Mundial. A Surdo Olimpíada vai contar com representantes de 20 unidades da Federação. Entre as modalidades contempladas, além do vôlei de praia, estão atletismo, badminton, basquete, ciclismo de estrada e mountain bike, handball, judô e xadrez. A Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania investiu um total de 800 mil reais para a realização do evento. O governo federal entra diretamente como um dos maiores patrocinadores do evento, permitindo assim a execução dessa ação para que a população surda sinta-se estimulada para participar deste evento, assim como de eventos futuros. Não deixando apagar, não deixando terminar a cultura da participação esportiva. A Surdo Olimpíada Internacional está prevista para maio do ano que vem, também no Brasil, na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.